Ok, que é a vontade Muito obrigado Uma boa noite a todas as pessoas Que estão nos assistindo, nos vendo Queria agradecer o convite de organizar A mesa junto com o Choshin-san, a Raquel Está aqui com o Fernando, com a monja, com o Hiroshi Uma satisfação enorme Muitos anos atrás, nós nos encontramos, muitos mesmo Em 2003, eu acho, em 2004 Foi a última vez que nós estivemos juntos Muito tempo ali em Brasília Uma honra Vamos tocar a mesa Como a Raquel sugeriu a temática Os rumos do ensino de meditação secular no Brasil Então teremos a Honja Coen participando da mesa Assim como o debatedor Professor Fernando Leão E Raquel, que orou Eu vou passar inicialmente para a Raquel Que está lançando o livro Que foi a motivação de organizarmos a mesa O Crescendo Zen, o volume 2 Onde ontem tivemos o lançamento Esqueci o nome da livraria A Livraria Apomar Magnífico, lugar Aqui em Goiânia Muito, muito assim Intimista o lançamento Muitas crianças Uma coisa formidável Como o livro É quase uma porta de beleza e suavidade O livro Os dois livros Mas esse em particular Está mais ainda do que o outro Na realidade, não sei Eu sou um pouco suspeito para falar Mas mais ou menos assim Então eu queria iniciar Eu ouvindo um pouco a Raquel E aí depois eu encaminho Para a Fernanda E para a Monja Coim Então, com você Raquel Por gentileza Boa noite Gachor Boa noite a todo mundo Que está online com a gente Obrigada pelo tempo de vocês De estarem aqui Abad Berti Mosteiro Shoji Monja Coim Fernando Leão Dois queridos amigos Shoxinção Pelo apoio sempre aqui Presente para a gente Yaku Sansan acabou de chegar Bem-vindo, querida Eu estou muito alegre Estava falando antes Da gente começar aqui De poder ter feito ontem Presencialmente aqui Com a Sanga Com meus amigos Porque o primeiro livro Estava na pandemia Eu não consegui fazer o lançamento Foi só online E esse A gente conseguiu juntar ontem As crianças Junto com os adultos As escolas As famílias Foi bastante bonito Este livro É um livro Bastante especial Porque Ele tem algumas 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 Pessoas Tudo que se refere Ao crescendo zen Eu sempre Tento trazer Para dentro Do material Do crescendo zen A Sanga Pessoas que estejam Envolvidas Com o Dharma Então a arte É do Fábio Rodrigues A arte da capa Eu pedi para ele fazer um enzo Especialmente para essa capa Ele é aluno do Lama Santa E do Kazuaki E do Kazuaki Tanahashi Ele tem feito uns Retiros bastante intensos Nos Estados Unidos Com o Kazuaki Tanahashi E o Vitor Da Lúcida Letra Que eu quero agradecer Demais a parceria Que ele é um parceirão Nas edições A editora Vozes Que é uma editora Maravilhosa Pela qualidade Esse livro O primeiro livro Eu acho que todo mundo Já pelo menos Viu aquela capinha roxa Com toda aquela logo Do crescendo zen Que são os bichinhos Que é o carro-chefe De trabalho Do crescendo zen Depois de alguns anos Dentro das escolas Eu só tinha Alunos Esse, Manjacó Isso Eu tinha Até então Nas minhas duas primeiras Idas para o Japão Principalmente Eu só tinha alunos Entre dois e sete anos de idade Porque as atividades Que eu tinha em mente E quando eu consegui Fazer a construção Do crescendo zen No Japão Em completude Eu só tinha atividades Que abarcavam Esse padrão mental E os meus alunos Mais antigos Que são de 2006 Começaram comigo Com três anos de idade Daí mais ou menos Em dois Daí três anos Quatro anos Eles já me davam Esse feedback Ele falava Tia Raquel Barriga de panda Não dá mais Hello Eu não quero mais Fazer barriga de panda E aí eu vi Como Aos oito anos De oito Entre oito e nove anos Existe um salto Assim Na compreensão Mesmo Da meditação E aí eu falei Eu preciso Ser Algum tipo De atividade Que abarque Esse tipo de mente Muda completamente O padrão mental É um projeto Que insere Determinados conceitos Na infância Na infância Esses conceitos Estão dentro Da teoria do Zen Que são ensinados De forma laica E secular Então tudo que é religioso É retirado E isso é transferido Para eles Na forma como Os mestres Me transmitem Eu tive essa oportunidade De ficar No Japão Por três vezes Em Com Bastante Próxima Do meu mestre Que faz um trabalho Com crianças Na região de Shikawa Então eu assisti Isso muito de perto E em 2019 Que foi a minha Última ida Foi quando eu Fui para isso Especificamente Para o Japão Fiquei seis meses lá Para fazer Não fazer Este livro Mas Consegui Estruturar Essa segunda fase Do Crescendo o Zen São duas fases Bem distintas Eu precisava Voltar Saber como é Que isso era Como isso é feito Nas escolas No Japão Em algumas escolas Essas escolas Principalmente Que são as escolas Públicas Da região de Shikawa Que meu mestre Leva para dentro Do mosteiro E conseguir fazer isso E voltar com Esse material Então desde 2019 Isso aqui Já era aplicado Dentro das escolas Aqui em Goiânia Ainda não tinha virado O livro Existia só o material Mas isso aqui Já é um trabalho Que já está Há três anos Sendo aplicado Diariamente Nas salas de aulas Para crianças maiores As atividades Deste livro São atividades Aí a gente já Pulou um pouco Não só A essência do Zen Como foi o primeiro livro Que ele teve a oportunidade De ler o primeiro livro Ele é muito Zen O Zen está bem presente Ali nos ensinamentos Para as crianças Esse aqui Ele tem três vertentes Na verdade Porque eu precisava Abranger Técnicas específicas De meditação Para ter Pauta de trabalho Com as crianças Porque ficar fazendo Só respiração 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 Um tipo É enfadonho Para criança Elas gostam de variar E de conhecer coisas novas Então eu trouxe bastante Do universo do yoga Para esse livro E técnicas Do budismo Tibetano Índia E Japão Então tem essas três Vertentes aqui Através Dentro das oito atenções Que o projeto trabalha O Crescendo o Zen Tem uma metodologia De trabalho Baseada nessas oito atenções Que eu mantive Para esse livro Meu mestre Me ajudou A estruturar isso lá E eu voltei com isso Em completude O primeiro livro Do Crescendo o Zen Eu acho que todos sabem Foi um prêmio Da Quintesse Foundation Ashoka Do Zongsa Rinpoche E esse aqui Foi um concurso Que o Crescendo o Zen Ganhou da Lei Aldir Blanc Então é uma verba federal Aplicada para a cultura E foi essa verba Que me possibilitou Fazer um livro Com tanto capricho Contratar um ilustrador Maravilhoso E eu sempre tenho Pessoas que me ajudam muito Mesmo por generosidade Não só porque tem Alguma coisa monetária Por trás Dá muito, muito trabalho Os livros do Crescendo o Zen São feitos com muito cuidado E eu sou extremamente detalhista Então eu acredito Que tenha ficado um livro Bem bonito Assim, o que eu recebo de melhor Eu quero oferecer de melhor também Então eu fico querendo Que a coisa fique realmente muito boa Estou muito feliz Grata por vocês estarem aqui comigo E acompanharem Minha caminhada principalmente E me apoiarem Vou passar a palavra para vocês Abad Berti vai fazer o direcionamento aí Abad Berti Fique à vontade, por favor O Abad é ótimo Mas tudo bem Vamos lá Bom, vou começar a fazer as chamadas Vou tentar dar uma direção Nas falas Não direção, mas digamos assim Uma sugestão A partir das experiências Do Fernando E da nossa querida Nolja Coen Diante da nossa realidade Então, nos três minutinhos Eu pincelei alguns pontos Que me parecem importantes Que a gente leve essa discussão Com algumas perspectivas Uma delas é a nossa situação Quer dizer, você se pergunta Por que uma nova metodologia Pode vir a interessar no Brasil Na nossa sociedade como um todo Mas algo que pode se espalhar Principalmente nesse hemisfério A gente certamente Presencia no dia a dia Uma crise de valores De perspectivas De esgotamento de processos culturais A dinâmica disso É motivo de uma discussão Em outra esfera E etc Mas as consequências Deste processo A gente observa E ela é visível Não é assim Ela é bastante visível Imediatamente A gente observa A violenta devastação Da natureza A exploração humana A exploração de animais A exploração de mares A exploração de montanhas Para o acúmulo Baseado na usura Essencialmente Isso a gente observa Pessoalmente A gente me toca Muito Muito Uma dessas Desses problemas Não é? Que vai tudo Num pacote só Que é Uma produção Nunca vista De alimento E uma legião De famintos A gente não Pode ficar indiferente A isso E quando a gente Fala de processos Educacionais De metodologias De educação Isso precisa estar Na pauta De um jeito Ou de outro Vai estar Tá certo? Me parece Que a proposta Da meditação Vamos chamar assim No mundo Leigo No mundo Não é? Fora dos mosteiros E etc Ela traz Alento E uma perspectiva De Superação Dessas nossas Dificuldades Então Eu gostaria Que Tanto A Monja Coen Quanto o Fernando Nas suas falas Se for possível Apontassem Nessa direção Nesse contexto Digamos assim Em que a gente vive E Também apontassem Formas Como é que a gente Possa Como é que nós Podemos Somar E nos ajudar E ganhar forças Para que isso Ganhe mais E mais Relevância Ou notoriedade Ou alcance Outros espaços E assim por diante Então Gostaria De passar a palavra Não vou restringir O tempo Assim Fiquem livres Nós temos aqui Uma mesa Como essa Em torno de uma hora e meia De discussão Faz uns 20 minutos Fiquem mais ou menos À vontade Para tecer Os comentários Eu vou chamar A monja Koen Hiroshi Vou ler O pequeno Biografia dela É uma satisfação Muito grande Ela É muito conhecida Assim Mas enfim Faz parte do ritual Da mesa Lê uma pequena Biografia É missionária Oficial Da tradição Sotoshu Do Zen Budismo E primaz Fundadora Da comunidade Zen Budista Zen Do do Brasil Em São Paulo Criada em 2000 Foi ordenada Monja Em 1983 E viveu 12 anos No Japão Retornou ao Brasil Em 1995 Com mais de 20 livros Publicados E um milhão De livros Vendidos Também atua Nas redes sociais E na educação A distância Orienta diversos grupos Zen Budistas No Brasil E participa De atividades Públicas E privadas Promovendo O princípio Da não violência Ativa E da cultura De paz Monja Por gentileza O microfone É todo seu Muito obrigada Agradeço E muito me honra Participar Dessa mesa Onde nós vamos Falar um pouco De pedagogia Vamos falar um pouco De como Fazer com que o maior Número de pessoas Possam despertar Para quem não sabe Para nós budistas A palavra buda Significa aquele Aquela que despertou Agora o que eu acho Interessante Quando falamos De políticas públicas Quando falamos De levar As práticas Meditativas Do autoconhecimento Da auto percepção Da sua relação Com você Com o mundo Você com o meio ambiente Você não separada Do mundo E do meio ambiente Você não separada Das outras pessoas Sejam de quais Países Sejam De quais culturas Sejam Essa dimensão De uma expansão Da consciência Eu acredito Que isso É uma grande Transformação Social Política E econômica E que não Se restringe Ao Brasil E fiquei muito contente De ver a proposta Da Raquel Que está se espalhando Em várias escolas Em Goiás E em outras partes Eu dei para um pessoal Aqui de São Paulo De Jundiaí Que se chama Escola Paulo Freire E eles ficaram Muito entusiasmados Então eu acho Que tem uma coisa Que a gente tem Que realmente espalhar E difundir Porque se Paulo Freire Dizia uma coisa Que eu acho importante Que é educar Para a realidade E é o que você Falou no começo Qual é a realidade Que nós estamos Vivendo agora Será que nós Queremos educar Seres humanos Formar seres humanos Ou só passar Conteúdo Que pode não ter Significância Na sua existência Então essa proposta De levar A meditação Ou práticas meditativas Essas práticas De auto-observação E de conhecimento De si Que transcende o eu Que vai além Do eu menor Elas são para mim Fundamentais Na formação De uma nova sociedade E essa nova sociedade Depende desse despertar De cada um de nós De novo Paulo Freire Que eu gosto muito Quando ele dizia Que a educação Não transforma A humanidade A educação Transforma A pessoa E a pessoa Transforma o mundo Então quanto mais Pessoas nós tivermos Que tenham a consciência De que pertencemos Ao todo Que somos O todo manifesto Não é que somos Parte do todo Cada um de nós É esse todo manifesto E as práticas meditativas As várias delas O zen É uma delas Nos faz perceber Quando chegamos No que a gente chama De samadhi Kensho Mesamer O satori Ou despertar Como nós estamos Chamando atualmente A iluminação Ou despertar É exatamente A percepção Que não estamos Separadas Separados De nada Nem de ninguém Que a nossa vida Interdepende De todas as outras Formas de vida E imagine E imagine que maravilha Crianças São muito suscetíveis De perceber Elas sabem disso Elas percebem isto E se nós Dermos foco A esse canal De percepção Que está Completamente aberto Na infância E na adolescência Nós vamos criar Seres humanos Livres e responsáveis Atuantes Na realidade De uma forma Decisiva Para o bem coletivo Porque a gente Sai do euzinho menor Que é vantajoso Para mim O que eu quero O que eu acho E esse conhecimento Que você propõe Aqui Raquel Que beleza Nesse crescendo Vem As várias possibilidades De práticas De percepção De perceber você De perceber Seu emocional Eu conheci Um professor Que a Hélida Me apresentou Aí em Goiânia Que é O Francesco Torralba Francesco Torralba É um professor Em Barcelona Onde a Hélida Da Unipaz Goiás Fez a sua formação A última formação Ao doutorado Ou pós Não me lembro Mas enfim Ele fala muito Sobre inteligência espiritual Eu acho que Essa proposta Do crescendo Vem Crescendo Zen Tem tudo a ver Com o que ele chama De inteligência espiritual Porque existem vários Tipos de inteligência Pessoal que tem mais facilidade Para matemática Para letras Para música Enfim Mas isso é uma coisa Que é comum A todos nós Que é Essa inteligência Do que a gente pode Chamar de espírito Que são os questionamentos Até mesmo filosóficos Qual o sentido da vida O que estamos fazendo aqui Estamos interligados E como que nos interligamos A tudo e a todos Como que aquilo que eu faço Mexe na trama da existência E ao perceber isso Como é que eu posso ser mais sutil E delicado Nos meus gestos Palavras e atitudes Quando nós falamos de inclusão É inclusão de tudo Não apenas de outros seres humanos Semelhantes Mas não iguais a nós Porque não há seres iguais Mas incluímos toda a vida da Terra Os insetos As aves As árvores Como você falou A destruição da natureza Como dói Como dói Algumas semanas atrás Uma vizinha Que eu não tenho contato com ela Diretamente Eu ouvi uma árvore sendo cerrada E como se estivesse enfiando Uma faca em mim No meu coração Era uma mangueira Belíssima Saudável Que dava frutos maravilhosos Cheia de pássaros E ela achou Que estava incomodando Um muro na casa Então as pessoas ainda trocam Os tijolos de um muro Por uma árvore Que é cheia de vida De inúmeras formas de vida Não só as mangas Mas as folhas Os pássaros Os insetos Então se nós formos capazes De transmitir Essas novas gerações Essa percepção Da grandeza Que é a vida Em todas Essas múltiplas formas Que nós não vamos Trocar árvores Por tijolos Mas nós vamos Criar condições Que as árvores Sejam acolhidas Nas nossas cidades Nos nossos jardins Nos nossos canteiros Eles podem dar volta Nelas, por exemplo Então eu acredito Que esse processo Que hoje agora Chegou esse livro Chegou ontem pra mim E eu falei pra vocês É uma joia Eu não sei se vocês Tiveram tempo De olhar pra eles Mas a parte final Diz assim O que movimento O mundo São os movimentos Que nele fazemos E este movimento De levar Essa muda mente Muda a gente Muda o mundo Que coisa bonita Nós podemos Nós somos a transformação De Adjir Mahatma Gandhi Somos a transformação Que queremos no mundo Mas como que fazemos isso Não só individualmente Porque havia sempre Uma ilusão De que budismo É uma coisa muito pessoal Eu quero melhorar Eu vou ficar melhor Se eu ficar melhor O mundo fica melhor Sim, é verdade Mas esse estar melhor Tem a ver Com melhorar tudo A sua volta O que você tem A compartilhar E uma das frases Que nós usamos Do Zen É Receber É transmitir Transmitir É despertar Eu acredito Que essa é a nossa proposta Aquilo que nós recebemos E aprendemos Através das nossas Práticas meditativas Nas várias tradições Espirituais Que aqui estão O que nós aprendemos E que foi benéfico Nós reconhecemos E nós transmitimos E ao transmitir Nós despertamos E fazemos Que o maior número De pessoas Possa despertar Uma vida mais digna Mais leve Mais profunda Mais respeitosa E agora A única Pré-ocupação Que eu tenho Que não é uma ocupação Mas pré É como que nós fazemos Que isso possa Afetar E ser acessado Por toda a rede Pública Nacional Eu acredito Que não é um projeto Apenas de uma cidade De um estado De uma escola Mas alguma coisa Que tinha que entrar no MEC E alguma coisa Que teria que ser disponibilizada Mas se ela tiver Uma cara muito budista Ela não será aceita Então muitas vezes Tinha um grande amigo meu Que é o pai do Lama Santa E que ele aqui em São Paulo Foi trabalhar num céu Um centro de atendimento Para comunidades carentes E ele foi ensinar yoga E as crianças adoraram a aula Saíram felicíssimas Marcou dia semana seguinte E muitas crianças Não entraram na sala de aula Porque disse que os pastores Achavam que yoga Era lavagem cerebral E que eles não deviam participar Então nós começamos a perceber Dentro do encontro interreligioso Que acontecia aqui em São Paulo Que existe discriminação E preconceito Em relação às nossas tradições espirituais Que não são compreendidas Não é que sejam más pessoas Eles não sabem o que é o Zen Não sabem o que é Budismo Não sabem qual é a nossa proposta Então como torná-la palatável E aceitável A pessoas que desconhecem A proposta do crescendo o Zen Por isso eu acho importante Que seja feita através da Raquel Que é uma praticante leiga Porque nós monges Quando chegamos em público Nós representamos Um personagem, né? Que ele é monge Porque ele é diferente da gente Ele raspa a cabeça Ele vive no mosteiro É um ser humano diferente de nós Agora quando você pega Uma pessoa que tem aparência Que elas se identifiquem mais Facilita o processo De inserção Na rede educacional do país Claro que nós vamos começar pequeno A gente vai começar em algumas escolas Em alguns grupos Em algumas cidades Mas eu acho que esse projeto É maravilhoso Ele deve ser levado Para o grande público E para isso nós vamos ter que Formar professores Criar causas e condições Da formação Do maior número de professores Leigos Que possam se identificar Com esse projeto E entender a sua importância Sei do Lawrence Freeman Que é o Dom Lawrence Freeman Que é o monge beneditino Que ele leva a meditação Tanto na Austrália Como na Inglaterra E a sugestão dele É sempre esta Que antes de qualquer aula Que as pessoas se sentem E sintam o que está acontecendo Percebam E essa percepção Como a Raquel falou Não pode só ser apenas a panda, né? Vou sentir minha barriguinha Isso é o início Mas para nós também Quando nós começamos Práticas meditativas Primeiro a gente percebeu A respiração consciente E depois disso Percebemos que a mente É incessante e luminosa Que tem pensamentos Não pensamentos Emoções Sensações Que tem memórias Que tem ansiedades Que tem descobertas Então isso é muito importante De não ficar Pensando que é só respirar Aliás Hoje vários programas De televisão E propaganda Falam Respira, respira, né? Sim, é importante A respiração Porque a maioria das pessoas Não se dá conta Que está respirando E como está respirando Mas como a Raquel falou A gente não pode parar aí A gente tem que abrir esse leque Para que tenham outros canais De percepção Também despertos A respiração Nos traz um ponto De eixo de equilíbrio, né? Do nosso esqueleto axial, né? Que são 80 e poucos ossos Do tronco, da cabeça Do pescoço, né? Que dá o eixo de equilíbrio Do corpo Como teve eras axiais Na história, né? E uma delas Que foi do século oitavo Ao século segundo Antes desta era No qual surgiram Grandes pensadores Ao perceber a finitude E ao se questionar Não são as deidades Que decidem a nossa vida E aí começaram a surgir Países que não se comunicavam Na Pérsia tem Zoroastro, né? Na China a gente vai ter Taoísmo E confusionismo Nós vamos ter na Grécia Os filósofos gregos Platão, o teatro grego E nós vamos ter na Índia O hinduísmo O brahmanismo E o budismo Então o budismo É uma das tradições Que surge exatamente Em uma era axial Onde nós seres humanos Em várias partes diferentes Do planeta Começamos a nos questionar Sobre o significado Da existência Isso é chamado Pelo natural De inteligência espiritual Que é comum A todos nós E isso tem que ser desenvolvido Não é uma coisa Que nasci com ela E nem alguma coisa Que alguém pode me dar Como Hotsubodaishin, né? A mente que desperta A mente à procura de Buda Ninguém dá ela pra você E você não nasceu com ela Porque os outros não nasceram Só você Nós podemos desenvolver E por isso eu acho Que é muito importante Essas atividades de meditação Que você colocou aqui, Raquel São uma joia Pra gente apresentar E eu fiquei pensando Não são só pra adolescente São pra mim São pra todos nós Porque nos esquecemos Temos uma facilidade muito grande De nos acostumar E ficarmos confortáveis Em algumas das práticas Das nossas tradições E esquecemos a riqueza Da interreligiosidade Da gente poder apreciar Diferentes maneiras De conexão Com a experiência mística Que na verdade É a experiência da realidade Por isso que diziam Que mestre Dogen Era um místico realista É como que nós colocamos Em prática Na nossa vida No nosso bairro Na nossa escola Na nossa família Na nossa cidade No nosso país E no mundo E cada um de nós Que desperta Vai ser um elo De transformação De toda a sociedade Mas ao mesmo tempo Não estamos sós Porque alguns de nós Querem meditar sozinhos Aí eu despertei Ficou tudo bom Não Eu vivo em sociedade Em comunidade E eu preciso levar Aquilo Aquilo que eu aprendi Aquilo que achei Que é benéfico Como é que eu posso Transmitir Não só para fazer Monges e monjas Aliás Isso não é nem A minha proposta Eu não quero Ter que o Brasil Se torne um país budista Estou pouco me importando Com isso Eu quero que se torne Um país livre Um país onde a educação E a cultura Seja respeitada Onde as matas Sejam respeitadas Os animais Sejam respeitados Os seres humanos Sejam incluídos Com respeito Com dignidade Isto que significa Um país verdadeiro Um país onde todos Crescem juntos E se respeitam E para isso Nós precisamos Educar Seres humanos E é muito mais fácil Educar os pequeninos Do que os mais idosos Do que os mais idosos Alguns de nós Já estamos tão Calejados E criamos barreiras Que não conseguimos Aprender alguma coisa nova Derrubar isso É mais difícil Mas uma criança Um adolescente Que ainda não criou Essas barreiras Que muitas vezes As famílias A sociedade Acaba forçando A tê-los Podem fazer Se despertar Se espalhar Com mais grandeza Eu acredito muito Na humanidade Acredito no DNA humano O DNA humano Precisa e está Se transformando Para que possamos Sobreviver no planeta E tenho visto Algumas experiências Educacionais Em países Mais do norte Da Europa Que são extraordinárias De coletividade Decisões coletivas E todos trabalhando Um pouco Isto que Raquel Nos traz Como ter a percepção De si Em inter-relação A tudo que existe As águas As montanhas A terra Aos outros seres humanos As diferentes culturas As diferentes expressões De seres humanos Na sociedade E no mundo Para que não haja O que? Excessos de nenhuma parte Para que não haja Bitola Porque a gente tem que Exatamente tirar As bitolas Das pessoas E aumentar As suas capacidades De percepção Então Estou aqui À disposição De vocês Para ouvi-los Para as propostas Que tenho E agradecer muito A Raquel Que veio aqui Há pouco tempo Que esteve aqui Em São Paulo Nós pudemos conversar Tem pessoas Da minha comunidade A Monja Heishin Que bom Que você chegou aqui Heishin Sensei Que é uma pedagoga Que trabalha Com a educação E ela trabalha Com saúde pública Também Com educação Pública Ela trabalha Muito com Prefeitos Prefeituras Dentro do governo Do estado De São Paulo Durante mais de 30 anos Fez isso Quase 40 anos Então ela tem Uma rede De comunicação Muito importante Para a gente Poder levar Aquilo que é benéfico Que vai melhorar A vida De cada pessoa De cada professor De cada professora De cada orientador Educacional De cada diretor De escola De cada escola Do grupo Dos familiares Dos pais E mestres Que ainda existem Esses grupos E esse processo De despertar É para criar o que? Harmonia Harmonia No seu organismo No seu corpo Na sua mente E harmonia Nas relações Pessoais E interpessoais Temos que Rapidamente Colocar em prática Em quanto mais Lugares Em quanto mais Escolas E quanto mais Professores Ficarem sensibilizados Diretores Assistentes sociais Nós vamos ter Uma coisa maravilhosa acontecendo E eu dou os parabéns E estamos juntos Depois eu posso Comentar alguma coisa Mas essa é a minha Introdução Muito obrigada Pelo convite Uma honra Estar com vocês Muito obrigado Bom, Jean Correio Sua fala Vou passar Para o Fernando Fernando Leão Vou ler A pequena biografia Dele Que saiu no folder Apresentando Também Programa Escolas Escolas Transformadoras É embaixador Da comunidade Reinventando a Educação E integra a comunidade Educa Compaixão É autor de três livros Praticante budista Desde 2005 Entrega o centro de estudos budistas Bodhisattva Por gentileza Seja bem-vindo Fernando O microfone O microfone O microfone é seu Para as suas considerações Um pouco Queria que você contasse Sua experiência Mas também Se pudesse direcionar Como a gente Pode se juntar Pode se fortalecer Nessa trajetória Diante da nossa situação Que a gente vive Por gentileza Muito obrigado Monge Berti Prazer estar de novo Próximo da Monja Cohen De novo Eu digo de novo Por conta de Na minha formação de yoga Ela teve parte Apesar dela não saber Eu fui aluno do Marcos Rojo E dentro da minha formação Em yoga Eu tive aulas com a Monja Cohen Participei de retiros Com a Monja Cohen De yoga E meditação Tive essa alegria E Acompanhar Todos os ensinamentos Que a Monja Cohen Hoje Traz Diariamente Praticamente Então é um prazer Estar aqui A querida amiga Raquel Raquel San É uma amiga De coração Agradeço Esse convite Essa oportunidade De estar aqui Integrando essa mesa E fico feliz De estar Novamente Próximo do Crescendo Zen Tive A honra E o prazer De fazer a quarta capa Do Crescendo Zen 1 E agora Estamos aqui Lançando O Crescendo Zen 2 Que venha O 3 O 4 O 10 O 100 O 1000 É Porque é necessário E esse Crescendo Zen 2 Ele tem Ele além de tudo Ele é simbólico No momento Em que está Sendo lançado Agora 2022 Sendo lançado Com recursos Da lei Aldir Blanc Que poderia estar Financiando Escolas de tiro Mas está Financiando bibliotecas Olha que absurdo E financiando livros Então estamos usando Desse dinheiro Que não é um dinheiro Do governo federal É um dinheiro nosso O dinheiro do governo federal Vem de onde? Vem da gente Então Ao fim Ao fim e ao cabo Nosso dinheiro Sendo aplicado Em coisas Bacanas Então Parabéns Raquel Santo Eu sei O trabalho Que deu Todo o processo De aprovação Da lei De plank Apresentar Isso E ultrapassar Dentro das condições Atuais Que a gente tem Apresentar Um projeto Que é um livro De meditação De inspiração Budista Mesmo sendo leigo É uma vitória Uma vitória importante E você merece Você realmente merece A ideia Quando a gente fala Dessa perspectiva Da meditação leiga E aí Eu vou falar Da minha experiência Em ambientes escolares Essa ideia De aulas Ou práticas meditativas Dentro de escolas Eu acho que Apesar de termos Meditações De outras Tradições religiosas Apesar de termos Outros Mestres De outras tradições Também trabalhando Com meditação Eu penso Que a meditação Inspirada Pelos budismos Como diria O saudoso E querido Professor Ricardo Mário Gonçalves Que foi meu professor Antes de eu ser budista Foi meu professor Lá na USP Quando eu estava estudando História Eu tive o prazer De ser aluno dele E ele falava Dos budismos Não de o budismo Mas quando a gente Tem essa ideia De uma tradição budista Falando de meditação Eu acho que a contribuição Do budismo Ela é muito grande Muito importante E muito relevante Porque Tradicionalmente O budismo Ele traz Uma revolução Pedagógica Quando Essa novidade Pedagógica Que o budismo Traz É uma novidade De 26 séculos É a novidade Trazida pelo próprio Buda Buda histórico Porque ele vai trazer Uma proposta Que acaba se transformando Numa religião Que é uma proposta De uma religião Não revelada Não é uma Uma revelação O que o buda Traz É uma experiência De primeira pessoa O buda Ele vai falar De algo Que ele experimentou Que ele vivenciou E que deu resultado Quando a gente Traz isso Para a linguagem Pedagógica E a gente vai falar Isso dentro De escola Todo mundo fica Uau Que maravilha Aí se fala Em metodologia De projetos Aí se fala Em metodologia Hoje a moda Dentro da pedagogia Fala em metodologia Ativa O que é Uma metodologia Ativa Dentro da pedagogia Se não Uma experiência Em primeira pessoa Daquilo que Se quer aprender O buda Já está dando Essa Como diz a moçada Já está dando Essa letra Há 26 séculos E eu acho Que essa É a grande Contribuição Que nós budistas Podemos trazer Para dentro Do ambiente pedagógico Que é Além da Própria Prática Da meditação Essa prática Do conhecimento Vivenciado Do conhecimento Experienciado Experienciado Transcendente Ou espiritual É uma experiência Única É uma experiência Que cada indivíduo Vai passar Por si mesmo Ninguém pode passar Pelo outro É muito interessante Uma vez Uma vez eu estava Conversando Aqui na sangra Falando assim Olha O buda Não ilumina Ninguém Não adianta Eu ficar Sentado Rezando Para os budas Para todas as deidades Para todo mundo Falando assim Ah eu quero atingir A iluminação É Que Não vai adiantar Nada Perda de tempo De saliva E de vida O buda Não ilumina Quem me ilumina Sou eu A partir da minha prática O que também Transforma O budismo Numa religião Muito interessante Porque Quem pratica O budismo Não pode dizer assim Ah eu sou budista Não praticante A gente vê em outras tradições Falando isso Ah eu sou qualquer coisa Não praticante Se você não pratica Você não é budista Ponto Não tem muito o que discutir A base do budismo É a prática Diversas práticas Diversas correntes Diversas formas Mas a prática Individual De sentarmos Contemplarmos Estudarmos Editarmos Essa eu vejo A grande contribuição Do budismo Quando a gente fala Em termos de educação Esse calor O calor Da prática Sendo O direcionamento Principal Dentro dessa Perspectiva O ensino De meditação Ou a prática De meditação Dentro de escolas Passa necessariamente Por um ponto Relevante Que a monja Acabou de falar Que é a formação Desses multiplicadores Facilitadores Professores Seja lá o nome Que queiram dar Eu penso Eu penso que A experiência Do crescendo Zen Em Goiânia É tão forte É tão relevante É tão bacana Pelo esforço Da Raquel Porque ela vai falar De meditação Nas escolas Em primeira pessoa Ela pratica Ela sabe O efeito Da meditação Nela Ela vivencia isso Então ela pode Sentar com as crianças Com os jovens E dialogar com eles E dialogar com eles Sobre isso O Crescendo o Zen Eu não vejo O Crescendo o Zen Como um livro Que eu vá pegar Juntar uma grana Fazer milhares De exemplares E distribuir Assim Pelas escolas Eu vejo O Crescendo o Zen Como um caminho Para essa formação De multiplicadores Lógico Vai chegar na mão Da criança Vai chegar na mão Do jovem também Mas que esse olhar Fora Da estrutura De Goiânia Possa ser feito Por pessoas Que experimentaram Que sentiram Na pele Na sua própria vida O efeito Da meditação Porque faz efeito Não é assim Não adianta É independente Inclusive de fé Se você for sentar E meditar Com ceticismo Vai funcionar Do mesmo jeito Ou se bobear Melhor Se bobear Até melhor Sem essa questão Da fé cega Deixa eu ver Se esse negócio Funciona E senta Aí a gente só faz Não é que funciona A gente vê Então essa experiência Em primeira pessoa De quem pratica Meditação Eu penso ser fundamental Na implementação De processos meditativos Em escolas Nas escolas Do Instituto Caminho do Meio Tanto a escola Caminho do Meio Lá em Viamão Quanto a Vila Verde Em Goiás Em Alto Paraíso A gente vê A gente vê Essas práticas Sendo conduzidas 4, 5, 6, 7 anos Crianças de 4 a 7 anos Aí eles sentavam E ficavam lá Observando a respiração Fazendo tudo isso E aí o que que acontece Os alunos mais velhos Os estudantes mais velhos Começavam a perguntar Para os professores Por que só os pequenos? A gente não pode participar? Pode E aí começou a se tornar Uma prática aberta E aí os estudantes mais velhos Foram chegando Timidamente Chegava assim Depois da prática Já ter começado Eles chegavam E aí hoje a gente Já vê Não apenas os estudantes Do Fundamental 1 Mas também os estudantes Do Fundamental 2 Praticando juntos E aí está acontecendo Uma outra coisa As práticas estão ocorrendo No primeiro horário Logo quando começa O dia E aí a gente vai vendo Assim Paz virando Para o pessoal da escola Falando assim A gente poderia Ficar para a prática E aí estão começando Agora a chegar os pais Então agora a gente está vendo Que a prática De meditação na Vila Verde Ela está atingindo Não apenas os estudantes Mas começa também A atingir as famílias E novamente É esse movimento transformador Transformador Que a meditação provoca Que vai englobando A escola Vila Verde Ela tem Essa ideia O Lama Padma Santo Quando ele Quando ele criou As escolas E quando ele Ele pensou A escola Vila Verde Ele falava assim Olha A escola Não é só Para as crianças A escola É para as crianças Sim Mas também Para os professores Mas também Para os pais Mas também Para a cidade A escola É esse ambiente Que deve Beneficiar Em vários níveis Uma das coisas Que o Lama Ensina para a gente No SEB Que está assim Na nossa estrutura geral É falar que A nossa ação Ela age Em quatro níveis Conosco mesmo Com o outro Com a estrutura Organizada da sociedade E com o meio ambiente Esses são os quatro níveis Em que a gente busca Ter a nossa atenção Quando a gente está praticando E a gente busca Enquanto o Instituto Caminho do Meio O Instituto Caminho do Meio Ele é o braço leigo Do SEB De um lado Tem o SEB Enquanto instituição religiosa O Instituto Caminho do Meio Ele é um braço De ação no mundo Vamos dizer assim Inspirado pelo budismo Mas não necessariamente Um espaço De proselitismo Nós sabemos O budismo também Não é Uma religião proselitista Não é uma religião De conversão Ninguém bate Na porta do outro Falando Olha, você tem cinco minutos Para ouvir uma palavra Do senhor Buda A gente não faz isso Como é que As pessoas Nós aqui De um país Não é budista O Brasil nunca foi budista Como é que Esse bando de brasileiros Se transforma em budista Porque a gente olha Vê exemplos E se sente tocado Então é dentro Dessa perspectiva Que funciona O Instituto Caminho do Meio Agindo não apenas Na educação O Instituto Caminho do Meio Ele tem Uma forma de atuação Que é muito interessante Eu queria compartilhar Um pouco com vocês Ele chega numa cidade Hoje a gente tem O Instituto Caminho do Meio Se eu não estou enganado Em oito cidades no Brasil Com nomes diferentes Tudo diferente Cada um tem um nome Chega na cidade de Timbaúba Em Recife É o Ação da Armata Mas é o Instituto Caminho do Meio Enfim Vai tendo Os vários nomes Então o Instituto Caminho do Meio Como é que ele funciona? Ele chega Cria-se o Instituto A partir dos praticantes Do SEB E a gente fica em silêncio O Instituto Ele fica silencioso Observando O local Observando A região E observando As necessidades Daquela região Então cada Instituto Ele vai acabar desenvolvendo Uma ação Muito específica Não é todo Instituto Que tem escola Por exemplo O Instituto tem escola Em locais Que a comunidade Pede uma escola Tem Atividades Junto aos povos originários Em regiões Que os povos originários Precisam de um apoio Institucional De inserção Aí aparece O Instituto Caminho do Meio Aí tem Coisas voltadas À saúde Aí tem coisas Voltadas ao meio ambiente Existe um centro No Instituto Caminho do Meio De Alto Paraíso Que é o CPEAS Centro de Estudo E Pesquisas Em Agricultura Sintrópica Em que a gente É um centro De experimentação E de divulgação Científica De atividades Ligadas À água Floresta E agricultura Centrópica Em Alto Paraíso O Instituto Ele tem Uma área De 46 hectares Nessa área Está a escola Nessa área Está a nossa aldeia A gente morando E praticando Tem um templo E tem a área De plantio Do CPEAS Então tudo isso Acontece ali Por quê? Porque Estamos no Cerrado Gente É um local Que está sob ameaça Para quem Não é ali Do centro-oeste De Brasília De Goiás E tal Não sabe A ameaça Que o Cerrado Está sofrendo Pelo avanço Do agronegócio Na região Se fala muito Do avanço Do agronegócio Na Amazônia E é verdade Mas pouco se fala Do avanço Do agronegócio Na região centro-oeste E ocupando Espaços do Cerrado E aí a gente Age A partir disso O Instituto Tem assento No Conselho Municipal De Educação? Tem, lógico Mas também tem No Conselho Da Mulher No Conselho Da Criança Do Adolescente No Conselho No Conselho Da UNB O Polo UNB Cerrado O Instituto Camino do Meio Tem um assento lá No Parque Nacional Das Chapadas dos Leadeiros O Conselho do Parque O Instituto está lá presente O Conselho do Meio Ambiente Estamos lá Ou seja Novamente é isso Quando a gente ouve No budismo tibetano Chenrezig O Bodhisattva da Compaixão Avalokitesvara O Anin Mas Chenrezig Dentro da tradição tibetana O nome Chenrezig Significa Aquele que ouve os sons do mundo Eu acho isso lindo Aquele que ouve os sons do mundo A ação de Chenrezig É em primeiro lugar Ouvir Ouve E age Ouve E age E dentro dessa perspectiva O Instituto Camino do Meio Vai nessa direção também Ouve E age Ouve E age A partir de necessidades específicas E aí Como o SEB é muito grande E a gente tem Muitos talentos Dentro do SEB Então a gente ouve E fala assim Ah, eu não entendo nada disso Mas tem fulano Lá em algum lugar Que é dessa área Beleza Vamos conversar com ele Vamos ver o que ele pode fazer Então É essa troca Essa mistura Essa Essa Criatividade Que eu acho que é um bom É uma boa coisa Criatividade No budismo tibetano Se trabalha Uma das Grandes práticas As práticas principais Do Vajrayana Qual é? É visualização Das deidades Faz todas as práticas De sadhana Com visualizações E tal No SEB A gente não vai muito Nesse caminho Mas Esse processo De visualização É um projeto De criar com a mente É Quando um praticante Vajrayana Senta e visualiza Ele não está Ele não está Tendo uma Uma ilusão Ele não está Tendo um delírio Ele está Ele está criando Ele está criando Um mundo Ele está criando Terra pura Ali na frente dele Né? Uma das práticas Que a gente faz No SEB Que envolve Visualização É a prática Chuva de Benson Em que a sadhana Começa assim Ah, perante mim Em minha forma ordinária Está o lago Danacocha de Orgem Está ali Verdadeiramente De verdade O lago Danacocha de Orgem Está ali O lago onde nasce Padma Zambava Onde nasce Bruno Coxê Essa prática De criação A criatividade A serviço De um mundo melhor A criatividade A serviço Da criação Da formação De terras puras Por onde a gente passa Eu acho isso Uma boa coisa Eu acho Que essa possibilidade De ação no mundo É uma possibilidade Real Para nós Budistas Eu muito pouco Imagino A quantidade De cobrança Que a monja Deve ter Quando ela se posiciona E fala assim Nossa monja Você não deveria Falar isso Nossa monja Não fica bem A monja Falar disso Ou daquilo Eu ouço isso Que dirá a monja Mas se a gente Não muda Se a gente Não tiver Uma proposição Que O grande mestre Do Zen Vietnamita Thich Nhat Hanh Propõe Que é um budismo Engajado O budismo É engajado Buda foi um budista Engajado O Buda histórico Ele propôs mudanças Mudanças profundas Na sociedade Ele propôs mudanças Profundas Na economia Propôs mudanças Profundas Na política Existem sutras Do Buda Ensinando os reis Como governar Puxa vida Não é pouca coisa E isso indica Para a gente Que sim Nós enquanto budistas Temos Também Que nos movimentar Nesses vários âmbitos Que Berti Sensei Pontuou Na fala dele E eu penso Que essa Ideia De uma Meditação leiga É um excelente Um excelente Meio hábil Um excelente caminho Agradeço Novamente E me ponho Aqui à disposição Do que vocês precisarem Obrigado 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 Fernando Muito obrigado Eu vou Vou encaminhar As perguntas Não somos Tantos Na sala Vou pedir Vou pedir para Tio Xim Me ajudar E Raquel A gente pode colher Perguntas Pelo Pelo chat Escrevendo Não sei se dá Para pegar a pergunta Do pessoal Que está Seguindo pelo YouTube Mas Pelo menos Aqui Acho que dá Eu posso Inclusive Abrir Isso É interessante Não somos Tantos Eu posso Abrir Para algumas Pessoas Se manifestarem Alguns minutos Aí coloco A pergunta Para um Para dois Ou para os três Fiquem à vontade Se tiver alguém Que queira Se manifestar Tentem ser Bem precisos Que aí a gente Abre espaço Para mais pessoas Falarem Por gentileza Alguma questão Temos tantas Boa noite Só para informar No YouTube O pessoal está acompanhando Tem bastante gente lá Mas lá não está com chat Então Se me permitem Eu vou abrir As perguntas Rapidamente Eu queria perguntar Para a Kyo Rossan Porque ela falou Que os alunos antigos Demandaram A continuidade Das atividades Primeiramente Parabéns Pelas falas Foi Muito proveitoso E isso mostra Que meditação Não é uma Mera prática Isolada E como ela tem Impacto no mundo De fazer com que Nos despertemos Para agir De fato Em pontos sociais E familiares E etc Mas Kyo Rossan Você falou Que seus alunos Mais antigos Estavam demandando Que as atividades Continuassem Então Eu queria que você Baseado nessas experiências E falas dos mestres Aqui agora Compartilharam com a gente Como é que você Percebe Então Nesses seus alunos Mais antigos As marcas Do projeto Neles Porque o que Que a gente Que acompanha Desde o primeiro livro O que é mais Sempre converso com a Kyo San Sobre isso Que o mais impressionante Do projeto Crescendo o Zen É que Não é um projeto De proselitismo Não é um projeto De relaxamento Não é um projeto Daquela atenção Plena Comercial É um projeto De formação De seres humanos De expressarem-se Como seres humanos Verdadeiros No Zen Como a gente diz O si mesmo Verdadeiro Então Como é que ele chega Essas marcas Que você já colocou Nesses seus alunos Mais antigos E como eles estão agora Se é possível De fazer uma leitura Disso Se você percebe Essa influência positiva Como é que isso chega Para você Obrigado É É muito forte A gente sabe Como é que as marcas Mentais funcionam A gente tem um relativo Estudo dos depósitos De consciência E é muito impressionante Porque a gente não tem Medida disso no Brasil Ainda Porque a minha intenção É que o Crescendo o Zen Passe por um estudo De longo prazo Numérico Isso precisa Isso precisa A gente precisa ter números Diz nos Estados Unidos O Inerquides Já tem estudos Pesquisa científica Em cima de projetos De meditação Com crianças Como que as crianças Estavam Quando eram crianças E como que elas estão Hoje em dia Que tipo de escolhas Elas estão fazendo Que tipo de marcas Ficaram O Inerquides Já tem esses números Eu tenho uma psicóloga E uma antropóloga Que já me acompanham Há algum tempo Mas a gente ainda não Deu continuidade Por falta de tempo Mesmo Eu sou extremamente Sobrecarregada Porque eu não dou conta Da demanda Que o Crescendo o Zen Eu tenho Muita demanda Mas é muito impressionante Assim, Shoshin San Eu sempre entendi O Crescendo o Zen Como um movimento Eu nunca entendi ele Como uma coisa Isolada Técnica Que vai lá Faz uma barriguinha De panda Claro Porque os pandas São o carro-chefe E as crianças Ficam absurdamente encantadas Porque tem todo Um cenário Por trás Que eu construo Com elas E a gente vai realmente Construindo Essa mente De juntas Mas tem alunos Que depois de cinco anos Assim, o livro De Saikawa Roche Por exemplo Que é É uma história De vida e morte Aquele livro de criança O Peixinho Tarot É a história De vida e morte Então o Crescendo o Zen Trata de questões Profundas com as crianças Como vida e morte E depois Eu tenho alunos Que um aluno Especificamente Assim, depois de Essa é uma pergunta Que eu tenho um número Para dar disso Uma criança Que em 2016 Teve essa aula E o ano passado Em 2021 Ela me fez A história Da vida e morte De Buda inteira Desenhada de novo Ele não esqueceu Disso De uma aula Que a gente teve Em 2016 Então assim São essas marcas Que o Crescendo o Zen Tem criado Né? Esses pedidos Das crianças Eles não são Isso ocorreu Num determinado momento Né? Mas rotineiramente Eu tenho Esses pedidos Uma escola Em específico Aqui em Goiânia Que é a escola Aldeia Que é uma escola Maravilhosa Uma escola Absurdamente À frente Assim do nosso tempo Todas as temáticas Atuais Ela aborda Com as crianças Hoje em dia E eu tenho Aulas fixas Lá só nas turmas Do primeiro ano Da primeira etapa Do Crescendo o Zen Que é essa parte densa Eu preciso ficar Com as crianças Por no mínimo Um ano Para inserir Os conceitos Que eu quero Que eles guardem Né? Essas sementes Que eu quero Que fiquem Lá guardadas Com eles E as outras turmas Do segundo ao quinto ano Todos os alunos São meus alunos Eu tenho quase Mais ou menos 120 alunos Nessa escola E a aula É um rodízio Então cada semana Eu entro Em uma das turmas Porque eu não tenho Tempo de entrar Em todas ao mesmo tempo E todos os dias Eu chego na escola Todas as turmas Aluno vem Correndo Perguntando Hoje é a minha aula Hoje é a minha turma Que dia que é a minha turma Então assim Essa demanda Humana Né? Porque não é especificamente Das crianças As crianças Elas Eu te amo É o que eu mais escuto Todos os dias Né? Então assim Eu tenho sido alimentado Com isso Né? E eu falo a mesma coisa Eles amam O lugar Para onde a mente deles vai Né? Quando eles me veem Eles falam Eu quero ir para aquele lugar Crianças de 3 anos Que não sabem Às vezes O que elas estão fazendo Dentro da sala de aula Atravessam O pátio Correndo E me agarram Nas pernas Abraçadas E vai andando Assim Manco Porque querem ir Brigam Para ser primeiro Na fila Para ficar do meu lado Também Né? Porque eu tenho Uma aptidão mesmo Com criança Nata Desde sempre Mas é o lugar Que elas acessaram Ali acontece Alguma coisa boa Com a minha mente Eu não sei o que é Mas eu quero ir para lá Pelo amor de Deus Me leva para esse lugar Eu entendo Essa resposta Que eu tenho deles Né? Esse pedido Das crianças Algum tempo atrás É um pedido Das famílias também Porque E das escolas Porque Como o Fernando Leão Falou O movimento Começa a se estender E aí As famílias Começam A participar Disso também Porque a criança Quer repetir Aquilo em casa Então tem pai Que me liga E fala Esse menino Está com o ouvido Tampado aqui Mastigando Raquel O que é isso? Ou liga para a escola Eu falo Plena atenção Alimentação Está escutando O som dos alimentos Isso faz parte Da nossa aula Né? Então eu chamo As famílias Para dentro Da escola E explico O crescendo zen Porque tem alguns Movimentos da criança Que eles vão fazer Em casa Que os pais vão falar Essa criança Está louca Né? Está tampando o olho Para comer Está tampando o ouvido Para comer Põe bicho Em cima da barriga Que é andar com o bichinho Para todo lado Né? Esse é o movimento No plano sutil Funcionando Dentro da linguagem Delas Né? Das crianças Então Essa demanda Existe muito E tem esse movimento Principalmente Eu fico muito tocada Com ele Porque vem a voz Na festa junina Agora As crianças traziam Os avós Para me conhecer Trazia o vovô Trazia a vovó E aí Para me apresentar Será muito importante Né? Tipo Essa figura É muito importante Né? Não é Não sou eu É o que eles Têm sentido Né? Então assim Essas respostas As respostas Que eu tenho Do Crescendo o Zen São essas Assim E esse livro Especificamente Eu tenho Escuto muito Das famílias Eu também quero Crescer o Zen Né? Eu falei Eu fiquei crescendo o Zen Lá na Unipaz Dez anos Eu vou voltar Com o grupo Agora da Unipaz Em agosto Vou conversar Com a Elida A gente parou Por causa da pandemia Eu quero retornar Tem muitos adultos Pedindo muito E por isso As famílias Querem fazer Tem mães que me ligam Eu estou desesperada Eu preciso fazer meditação Mando aquele vídeo básico Do Lama Santa Mando o Zazen Da Monjacor E para todo mundo Aquele link do YouTube E elas falam Eu preciso de orientação Eu não consigo fazer isso Sozinho Então eu vou fazer Voltar com esse grupo Da Unipaz Para isso Para atender essas pessoas É isso que a gente Está tratando aqui hoje Né? Como acessar Essas pessoas Doar De forma laica Sem o contexto Tão organizacional Da sangra Né? Que a gente tem Tão formal Porque a demanda Hoje não é essa Né? Nosso país está muito Sofrido As pessoas Estão extremamente Adoecidas Precisando de ajuda Eu tenho visto Diariamente Nas escolas As professoras Quando eu busco Né? Salas que são muito grandes As turmas são menores Então eu chamo De seis em seis Ou de oito em oito Elas falam Eu quero ir também As professoras falam Né? Eu quero ir Deixa eu ir Para essa sala Né? Deixa eu ir fazer isso Então assim É uma demanda humana Né? É uma demanda humana Desde três anos de idade Até qualquer idade Que seja E essas marcas São muito Caiu Congelou, né? Foi? Congelou, não foi? Vamos adiante Vamos adiante Não tem nenhuma questão Eu vou colocar uma Para a Fernanda E para a Monja Corrente Para a gentileza Que é Como que nós podemos Articular Para ganhar Força Um pouco da questão do início Essas diversas experiências Essas trocas Mas a Corrente tem uma tradição enorme Nessa direção Fernando também Acabou de relatar Como que isso Como Na perspectiva De uma tradição De meditação Vinda do budismo Como é que a gente Pode articular isso Para que a troca De experiências Se manifeste E seja Mais eficaz Vamos dizer assim No sentido De construção Propriamente dito Por gentileza Vou começar pela Monja Corri Depois Fernando Você pergunta realmente Uma coisa difícil, né? Como é que nós vamos fazer Com que todos os seres Despertem? A gente fala Quando o Buda Encontra outro Buda Essa pergunta que faz, né? Tem sido fácil Fazer com que todos Despertem? Como é que nós vamos levar Isto Para que mais Eu acho que No momento O que nós temos É esse boca a boca É as pessoas As experiências Das pessoas Sendo transmitidas E tornadas públicas Quanto mais a gente Puder publicitar Que isso existe Que está acontecendo E que é bom E que não é só Budista É para qualquer pessoa Pode ser De qualquer tradição espiritual E que a capacidade Da meditação É uma capacidade Da mente humana Que foi deixada de lado E que nós estamos Trazendo de volta Porque ela beneficia A todos Aquele autor De Israel Que escreveu Homo Sapiens Homo Deus Ele fala sobre isso Que ele aprendeu A fazer meditação Vipassana E ele diz que Desde então Ele descobriu Que essa será A grande transformação Da humanidade Essa confiança De que o processo meditativo É alguma coisa Que transforma A realidade A maneira de viver E estar no mundo Independentemente De qual tradição espiritual Então como que a gente Desenvolve isso Como é que a gente Chega lá Eu acho que tem que fazer Projetos sim Projetos públicos Eu gostaria que a Monja Reixin Falasse um pouco Porque ela trabalha Com coisas públicas Se você pode falar Um pouquinho Do seu trabalho Nas prefeituras No governo de São Paulo Que é uma coisa Que pode ser inspirador Por favor Oi, boa noite Que o Rossan Que alegria Estar Vendo o seu fruto Criando essa Teia Essa rede agora De compartilhamento Obrigada Por essa Esse meio expediente Budista Eu sou budista Roxamente budista E a gente Quer evitar Que é budista A gente fica Driblando as linguagens E as palavras Budismo leigo Budismo monástico É uma grande questão Budismo moderno Budismo antigo É uma grande confusão Que a gente fica Ainda transitando Hoje em dia Mas em relação Ao trabalho Com as prefeituras Políticas públicas A gente primeiro Tem como a Que o Rô Com certeza Está desenvolvendo A linguagem Ela vai até a criança Ela vai no universo Da criança Não Ela fala a partir Do universo Da criança Esse é um método Pedagógico Fundamental Como Paulo Freire Fazia Ele vai Falar Tijolo Ele não vai falar De maieutica De Sócrates Ele vai falar De tijolo Qual é a palavra Que o outro Cria imediatamente Uma empatia Com você Qual é a palavra Que é educação Quando a gente Estava com os prefeitos Prefeitas Vereadores Vereadoras Agentes Secretários De meio ambiente Secretários De educação Qual é a palavra A palavra É quais são As suas necessidades O que Precisa melhorar Na sua cidade Então a gente Precisa antes Ter uma escuta Nós Precisamos ter Uma escuta Para ouvir O que vem Dessas necessidades E a nossa atuação E nesses anos Com as prefeituras E municípios Eu atravessei Essa coisa Do preconceito Político Que existe Muito grande E a sociedade Está muito Amalgamada Nisso Que político Não presta Até religião Não presta Porque hoje Até nós Temos medo De falar a palavra Religião Então temos Que tomar muito cuidado Que religião Nós estamos falando Então nesse jogo De preconceitos E do cuidado Da palavra Politicamente correta Nós deixamos De viver As experiências Das necessidades E eu acho Que esse recurso Que eu vou estar Iniciando Esse trabalho Que ela faz Porque é sempre Um começo É sempre Um meio expediente De lidar Um universo Que está em mudança Constantemente Esse livro É o volume Um, dois, três Porque a realidade É um, dois, três E é zero também Então é um livro Que é mais um facilitador De um sentido De existência E nessa convivência Com o setor público Eu consegui perceber Como a gente deve Fluir para essas Diferentes realidades E que se interdependem Aí que vem uma questão Que me questiona muito E por isso que eu gosto Muito do tripé Da Soto-Chul Da Soto-Zen Que é direitos humanos Paz e meio ambiente Por quê? Nessas três dimensões Existem o quê? Os conceitos Que Shakyamuni Buda Cessou Da lei da causalidade Da interdependência E do não eu E eu queria saber Como é que eu trabalho Com o prefeito O conceito de não eu Como é que eu trabalho Com as políticas públicas Que trabalham a violência Com as secretarias De educação Desenvolvimento social Saúde Sem uma visão De interdependência Como é que eu trabalho Os conselhos municipais Que são compartimentados Numa visão interdependente Eu sou uma budista Que usa os ensinamentos Shakyamuni Buda Que são muito claros Que são uma joia Para mim Os ensinamentos Shakyamuni Buda São a grande ferramenta Da mudança Da mudança De um paradigma De visão de mundo Então eu acho Que a gente Precisa conversar Um pouco mais Que pedagogia Estamos desenvolvendo Sendo que somos Sim De uma tradição budista Eu posso falar De meio ambiente No Concema No Conselho Estadual De meio ambiente Mas se eu tenho Um olhar Interdependente Do não eu Da lei de causar A minha fala Vai ter uma estruturação Diferenciada Então a nossa pedagogia Eu acho que ela tem que ser Mesmo Pensada Com muito carinho Muito cuidado Né É uma questão Que eu penso muito E o que a Kyoho faz Ela cria Causas e condições Para esse movimento Reflexivo Impacto Da experiência Exatamente O Zen é muito isso A experiência Como o Fernando colocou A experiência Mas eu acho Que a gente pode colocar Um pouco Mais Nesse processo Sabe, Fernando? Sabe? Porque a gente tem Um estudo Dos ensinamentos de Buda E esses ensinamentos de Buda Nada mais são Que o despertar Né As experiências Que ele nos ensinou São as ferramentas Do despertar Bom, é por aí E nesses anos Como a Ruxi falou Na área pública Eu sempre fui muito livre E fluindo Para as diversas realidades E sempre com grande apreciação Grande curiosidade Criatividade Muito amplo As pessoas Mas como é que ela pode? 39 anos no governo Ela tá felizinha Alegrinha Acreditando Falei, pois é Se adquire uma autonomia De que é possível fazer A transformação Sem preconceitos É por aí Mas é isso Que eu só quero Parabenizá-la Você vai criar o volume Que é o oitinho Deitado Não é nem um Nem dois Nem três É aquele oito Deitado Que é o infinito O José Gói Quer continuar? Maravilha Fernando Por gentileza Bom, esse é um desafio Né? Ferti-sensei Como capilarizar isso Como capilarizar um conhecimento budista Né? Estamos falando Em termos de budismo Dentro de uma sociedade não budista E que muitas vezes tem Um certo preconceito Contra religiões Não cristãs Né? Se a gente chega ao ponto De falar que o budismo É uma religião Ateísta Então pior ainda As portas Não só são Batidas Como são trancadas Né? E chamem Né? Vamos fugir para as colinas Os bárbaros estão chegando Alguma coisa nesse sentido Então assim A gente precisa Né? Pensar Nessa capilaridade E eu Também me vejo como Né? Um budista Entusiasmado pelo budismo Mas Eu tenho uma visão Um pouco mais pragmática Sabe Henshin Sensei Dessa questão De que precisamos Encontrar meios hábeis Shakyamuni Buda Encontrou meios hábeis Para falar do seu dharma Dentro de uma cultura Védica Ele lança mão De Ele lançou mão De Bases Védicas Para falar Que Do dharma Que ele traz Quando ele vai falar Dos cinco agregados Ou dos cinco escandas Isso é Um conhecimento Tradicional Pré-Buda Mas ele vai falar Dentro de uma cultura Uma coisa Sempre quando eu estou Conversando sobre o dharma Dentro da sangue Ou alguma coisa assim Eu falo assim O Buda é um homem Do seu tempo O tempo dele Ele lança mão Da cultura Em que ele nasceu Ele foi treinado Na religião Da época E por ele ter sido Treinado Na religião Da época Ele consegue Absorver Essa linguagem Que faz com que ele Seja compreendido E aceito Mesmo sendo Tão revolucionário Eu penso que Nesse ponto A gente Poderia ser um pouco Assim também Lógico Não vamos falar De De Cristo Ou de algo Nesse sentido Mas eu penso Que é muito mais importante Do que a forma É o conteúdo Pensando em semiótica Pensando em Maclurhan Eu creio Fundamentalmente Na questão De budismo E educação De que o conteúdo É mais relevante Do que a forma E aí eu penso Que a gente Poderia Eu penso Que o grande Ponto é Utilizarmos Da experiência Da Raquel San Em Goiânia Da visibilidade Fazer tudo isso Que a monja Coen falou Que essas experiências Tenham visibilidade A partir daí A gente cria Uma rede De interesses Essa rede De interesses Por sua vez Vai gerar Esse interesse Em conhecer Mais próximo E aí A gente pode pensar Olha eu aqui Dando trabalho Dando serviço Para a Raquel San De criar Um curso De formação De facilitadores Específico Para a metodologia Crescendo o ZEM E aí O que a gente Vai fazer Cria Esse curso Professores Vem beber Nessa fonte E eles se tornam Os multiplicadores E que Já que Já que A Raquel San Quase não tem nada Para fazer mesmo Está aí na vida boa Ela pode Eventualmente Percorrer Acompanhar Isso Ver como é Que isso está sendo Implementado Garantir Uma certa Coerência No processo Mas é importante Que esses facilitadores Sejam treinados Nessa metodologia Eu penso Que nessa Condição Ainda não falei Com ninguém Do instituto Mas eu penso Que o Instituto Caminho do Meio Ele tem como auxiliar A Raquel Nisso Uma vez que o Instituto Caminho do Meio Tem essa expertise Em formação De professores Através do curso Vivendo a Vila Verde Que era um curso De formação De professores Para o modelo Da Vila Verde Eu penso Que essa estrutura Pode ser Pensada em conjunto Com a Raquel Com certeza E aí a gente Criar Uma Uma ideia Vamos fazer um curso Um curso de quanto? Vai ser um final de semana? Tá bom? Não Um final de semana é pouco Tem que ser de 15 dias 20 dias Tá? Então a gente Pensa inclusive Em períodos Porque por exemplo A gente pode fazer isso Lá em Alto Paraíso Temos alojamento Para isso Podemos receber Os interessados Podemos Então vamos fazer Uma coisa assim Vamos dar esse curso Dentro do templo Vamos dar o curso Junto com a escola Vamos fazer o que Com o Instituto? Ótimo Perfeito E maravilhoso Então a estrutura existe A expertise existe Mas eu penso Que existe um passo Anterior a isso tudo Que é essa questão Realmente da visibilidade De dar o conhecimento De que está acontecendo isso Que isso está rolando Que está tendo resultados Fantásticos Bom, a Raquel Já falou um monte aqui Sobre isso E a partir daí Gerar esse interesse Mercadologicamente falando É gerar essa demanda Por esse curso É importante Que as pessoas Se interessem E queiram Vamos fazer Podemos depois Criar parcerias Com secretarias De educação Secretarias estaduais Secretarias municipais Tudo isso é possível Há menos de um mês O Instituto Caminho Do Meio Alto Paraíso Recebeu o reconhecimento De instituição De utilidade pública E isso facilita Muito os trâmites Dessa relação Com os entes públicos Então eu penso Que é isso Pôr na vitrine Dar a divulgação Gerar o interesse E oferecer Essas formações E não apenas As formações Depois a gente tem Que ficar acompanhando Porque não é simplesmente Fazer um curso De sei lá quanto E está bom Vai Vai Carlos Vai ser gosto na vida Não é isso A gente vai acompanhar E vai ver um pouco Tudo isso Pode divertir Posso falar um pouquinho Excelente Alô? Posso falar um pouquinho Aqui, Abad Bertir? Sim, sim, claro É Deixa eu abaixar Minha mãozinha aqui Os meus alunos Que ficam Para cima e para baixo Quando é online Mas é exatamente isso Eu precisava A ideia do Crescendo Zen Eu caminho com o Crescendo Zen Com bastante cuidado Para ele Não cair no mundão Que a gente não quer Que ele caia De uma venda pura e simples Ele poderia ser isso Então eu precisava Dar vazão ao conteúdo Primeiro O que eu tenho de conteúdo Para ser divulgado É isso O que eu tenho de experiência De prática É isso Isso aqui Na prática Foi exaustivamente testado Exaustivamente Todos os dias Em sala de aula Então O livro 1 e o livro 2 Isso aqui funciona na prática Ponto A segunda O próximo passo É exatamente esse Curso de formação A professora Porque assim É um ano Para sair um livro Então o ano de 2020 Foi o primeiro Que foi muito trabalhoso 2022 inteiro Este aqui Para sair agora Em 2022 2023 É o curso É a prioridade Eu recebi um puxão de orelha Do Gabriel Salomão Monjacor Eu conversei com a senhora Sobre o Gabriel Salomão Quando eu tive aí em São Paulo Uma sumidade em Montessori No Brasil Ele está aqui Na sala E ele falou Raquel Você precisa Ele faz cursos De formação em Montessori Muito densos Muito profundos Tem alta experiência nisso Ele falou Você precisa estruturar Seus cursos Eu falei Eu sei Só que eu não dou conta De fazer tanta coisa Ao mesmo tempo É a próxima etapa Realmente E eu queria aproveitar Para pedir o Gabriel Salomão Para falar um pouco Comentasse um pouco Sobre o silêncio Do Montessori E o Montessori Como uma abordagem Compatível com a meditação Se você pudesse Falar um pouquinho Sobre isso Gabriel Bem-vindo, querido Boa noite Vamos lá Como budista Gente Eu sou um budista Muito fajuto Então a minha fala Vai muito mais Na ação da educação mesmo Eu pratico meditação E tudo Mas Nesse meio Aqui Desse De todo mundo Que está aqui A minha fala Vai realmente Na direção Da escola Montessori É uma abordagem Pedagógica Que trabalha De educação infantil Até ensino médio No Brasil No Brasil A gente tem Muito mais Educação infantil Do que as outras Faixas etárias E eu acho Que tem duas coisas Em Montessori Que são muito Aproveitáveis Para o projeto Do Crescendo Zen E que estabelecem Diálogo De forma Interessante Para não perder O fio da meada Uma dessas Coisas É o formato Das formações Que a gente Tem em Montessori A formação Em Montessori Não é uma formação Conteudista Ela é uma formação De transformação Do ser humano Então não basta Ter encontros Em que a gente Transmita ali Meia dúzia De informações Para o professor Poder botar em prática A gente tem Que trazer Uma série De práticas De transformação Interior Mesmo Para que se olhe A criança De uma nova maneira Para que se olhe A criança Com o olhar De descoberta Que a Montessori Nos trouxe E a gente Muitas vezes Tem formações Espaçadas Em que A gente se encontra Com os professores Por um período Aí a gente fica longe Por um tempo Se encontra de novo Fica longe por um tempo Se encontra de novo E nesse meio Tempo O professor Pratica uma série De coisas E aí ele vai Chegando mais maduro Para cada estágio Da formação E nos países Em que Montessori É mais consolidado A gente vai Tendo encontros Anuais De Eles chamam De refreshment Que é Uma reciclagem Ou alguma coisa Assim Então Isso foi uma coisa Que pensei Para o Crescendo Zen Porque é um formato De formação Que não basta Trazer conteúdo É muito Na verdade O conteúdo É secundário Diante da experiência Que se tem que desenvolver Da visão de mundo Que se tem que desenvolver A Montessori Teve um trabalho De constituição Do método Hoje De uma abordagem pedagógica Mas no começo Não era No começo Era um trabalho De observação Do ser humano E eu gosto muito De fazer a comparação Do trabalho Que o Buda histórico Faz com o trabalho Que a Montessori faz Porque o Buda Investiga a humanidade Olhando para dentro Olhando para si mesmo E a Montessori Investiga a humanidade Olhando para a criança E eles chegam Em vários pontos A conclusões Muito parecidas Em vários momentos Diferentes A conclusões Muito parecidas Uma das coisas Que acontecem Não quero dizer com isso Que Montessori Seja um método budista Não é isso É que há pontos De diálogo Uma das coisas Que acontecem Com a Montessori É que ela pega Um bebê no colo E esse bebê Está em silêncio Ele está muito tranquilo E ela leva Esse bebê Para a sala Das crianças Que tem ali Entre 3 e 7 anos De idade Todas mistas Na sala São aproximadamente 60 crianças Na sala Então você pode imaginar O potencial De ruído Que isso tem Só que essas crianças Elas não têm aula Elas têm atividades Para fazer Elas têm uma sala Cheia de coisas Que elas podem escolher Para usar A gente chama Isso de trabalho E essas crianças Então se concentram Se você já viu Uma criança Fazendo uma dobradura Talvez Ou uma criança Construindo uma ponte Com galhos Ou qualquer coisa assim Ou aquela criança Que vai até a cozinha E tira as frutas Da fruteira Essa criança Ela fica em um silêncio Concentrado E quando a Montessori Leva esse bebê Para a sala Ela desafia As crianças da sala A fazerem silêncio Do mesmo jeito Que esse bebê faz Ela chama esse bebê De mestre E as crianças Da sala Fazem então Um esforço Para ficarem Absolutamente imóveis Como aquele bebê Estava E fazerem silêncio Aquilo é uma delícia Para as crianças Para a Montessori A sensação É muito boa E ela decide Então implementar aquilo Como uma prática Permanente Das salas de aula dela Que não serve Para tranquilizar As crianças E não pode ser usada Para tranquilizar As crianças O propósito Dessa prática Que ela vai chamar Então De lição do silêncio Ou jogo do silêncio É pegar as crianças Que já estão Se concentrando Na atividade E conduzir Essas crianças A concentração Na imobilidade Então é elevar Essa concentração Da ação Para Para algo Muito parecido Com a meditação Em que essas crianças Ficam completamente Paradas Prestando muita atenção No seu corpo E em total silêncio Eu vou ler Dois pedacinhos Da Montessori Porque eu acho Que o diálogo É tão grande Tão grande Tão grande E Raquel Você tem vivenciado Isso Em escolas Montessorianas Ela fala É necessário Ensinar o silêncio As crianças Para isso É necessário Executar Diversos exercícios Que contribuem Surpreendentemente Para criar Nos pequeninos Uma capacidade De autodisciplina Ela fala Eu chamava A atenção Das crianças Pedindo-lhes Que mantivessem Silêncio Comigo Mas ela não Começa no silêncio Começa Na atividade Livre E espontânea Das crianças Que vai conduzindo A calma E a concentração E então É possível Chegar ao silêncio Que de novo Eu acho Que dialoga muito Com etapas Que você propõe No Crescendo o Zen E aí Ela acredita No começo Bem no comecinho Da constituição Do método dela Que isso é um desafio Tão grande Para as crianças Que talvez Não seja gostoso Para ela Então Ela dá prêmios Para as crianças Ela vai dar Docinho Bombom Para as crianças Que conseguem Manter o silêncio E aí ela descobre Que isso é uma bobagem E eu quero ler Esse pedaço Para a gente Porque é o tanto Que as crianças Gostam do silêncio Esse exercício Encantava as crianças Ela fala Os rostinhos Compenetrados E a paciente Imobilidade Revelavam a fruição De um profundo prazer De início Quando ainda A alma infantil Me era desconhecida Tinha pensado Em mostrar Bombons e brinquedos Prometendo-os A criança chamada Supondo Que os presentes Constituiriam Um necessário Atrativo Para a obtenção De tais esforços Mas bem depressa Me apercebi De que esse processo Era inútil Após a superação De seus esforços As crianças Atingiram Um estado De emoção De alegria E fruição Do silêncio Assim como Os viajantes De um navio Ao chegarem Felizes Por terem experimentado Qualquer coisa De novo E ter reportado Uma vitória Essa Era a sua Recompensa Elas esqueciam A promessa Dos bons Não mais Se prendendo Com os presentes Permetidos Então A gente tem Uma história De no mínimo Um século De silêncio Na escola Em Montessori De atividade Que eu não vou Chamar de meditativa Porque pode ser Muito chamada De meditativa Mas de uma atividade Que se aproxima Da meditação Desde 1906 Nas escolas Montessorianas E hoje A gente tem 25 Montessorianas No mundo Que não é tanto Quanto a gente gostaria Mas é alguma coisa E Toda vez Que a gente conversa Raquel Ou que eu leio O teu livro Ou que eu recomendo O teu livro Eu fico sempre pensando Que essas coisas Tinham que vir amarradas Assim Eu acho que a gente Tinha que ter Crescendo o Zen Dentro dos cursos De Montessori Entendeu? Para que a gente Tivesse Abordagens interessantes Da lição do silêncio Para trabalhar Continuamente Com as crianças E ao mesmo tempo O conhecimento Pela comunidade Budista Como um todo Que aprecia A meditação Como caminho De que existe Uma pedagogia Que incorpora Esse silêncio Como parte Constitutiva Da própria pedagogia Não como uma prática Externa Que a gente vai Anexar ali Mas como uma coisa Que faz parte Da própria pedagogia Então era isso Pronto Falei Era esse pedacinho Que eu queria trazer Maravilha Eu vou encaminhando Se tiver alguma pergunta Claro Podemos abrir Tem alguma pergunta Alguma observação Eu tinha uma outra Mas praticamente Foi respondida Pela monja Rechim E o Gabriel Salomão A pergunta E também parte Pelo Fernando Na fala Enfim De vocês todos Que era assim Entre as experiências Educacionais Tendo por base A meditação No budismo A gente possui Duas variantes Tá certo? Uma são as experiências Que vão acontecendo Experiências metodológicas E a outra Aí seria a pergunta Propriamente dita Que é o desenvolvimento Da linguagem conceitual No encontro De perspectivas Filosóficas E de ensinagem Das tradições budistas Orientais Portanto E as ocidentais Isso foi passado Claro Num curto espaço De tempo Mas razoavelmente Bem colocado Tanto pelo Gabriel Tanto pela monja Eixia Fernanda também E a monja Coen Isso é muito importante Os dois aspectos Precisam ser considerados Porque tenho a impressão Que é daí Que se abre A possibilidade De descobrirmos Os meios hábeis Senão a gente não desenvolve Linguagem Não é? Como bem ponderou A monja Reixim Foi bem precisa Sobre esse aspecto Como o Gabriel também Eu vou encerrar Eu vou ler algo Que me É muito caro Eu gosto muito Que é o final Do livro Não é? Que vai bastante Ao encontro Não de encontro Ao encontro Das falas Aqui hoje E que ela Denomina Também de um modo Muito interessante Chamado Os Incomensuráveis Não estou dando Spoiler do livro Mas enfim É a página 44 Então ela começa assim Que todas as pessoas Encontrem a felicidade Livre de obstáculos Sempre por outro É praticamente Canon Que eu gosto bastante Quando o Fernando Diz Aquilo que ouve os sons Do mundo Isso é absolutamente Encantador É como se ela Estivesse falando aqui Que todas as pessoas Encontrem a felicidade Que todas as pessoas Sejam capazes De reconhecer As sementes De alegria Por elas mesmas Que todas as pessoas Possam viver Em equanimidade Livre de agressões E de preconceitos Que todas as pessoas Superem o sofrimento Que todas as pessoas Encontrem A verdadeira As verdadeiras Causas Da felicidade Que todas as pessoas Sejam capazes De ajudar A todos os seres Isso é um dos Nossos preceitos Na tradição Sotô Com o mestre Dogen Nós temos Monges Tem 16 preceitos O primeiro É o bloco Das devoções São três As três joias Depois tem três Outros preceitos No conjunto São as devoções Puras Uma é exatamente Essa aqui Que todas as pessoas Sejam capazes De ajudar A todos os seres Você vai para o mundo Para ajudar os outros Que todas as pessoas Encontrem nisso Sua fonte De alegria E energia Que todas as pessoas Sejam plenamente Felizes e amadas Eu acho isso Uma beleza Formidável Lembra muito Shantideva Quando fala Como é Que eu gosto sempre Repito sempre E peço Perdoa Os ouvidos De vocês Que ele fala assim Toda alegria Toda infelicidade Que existe no mundo Vem do desejo Que eu seja feliz Mas toda a felicidade Que existe no mundo Inclusive a minha própria Vem do desejo Que o outro Seja feliz A remediência Ao outro É uma coisa preciosa Na nossa tradição Isso é uma marca Fundamental Eu queria É agradecer A presença De todos Tem uma Assim É um parabéns Aqui Não é uma pergunta É uma colocação De uma pessoa Queria agradecer A todos Certamente Podemos Pensar Em outro Em outro momento Seguindo Um pouco Da sugestão De Gabriel De eventualmente Marcarmos Trocar Essas Trocar experiências Nessas direções Raquel Colocou Você não vai falar Alguma coisa Enfim Não Hoje não precisa Podemos deixar Para depois Temos coisas Sim Que vai um pouco Na direção Da pergunta Que eu li A gente tem se ocupado Um pouco disso Também Queria agradecer Muito É A mesa Monja Coen Roshin Muito Agradecido Em nome de todos Aqui do Expo De todas as pessoas Uma maravilha Ao Fernando Gabriel Monja Reixin Raquel Que eu Preciso falar O nome De algumas pessoas É Edu Tchoshin Queridíssimo Amigo Irmão De Dharma Uma maravilha A todos O pessoal A todas as pessoas Que estão ali Lá no No Youtube Falando Que estão ouvindo Que não podem se manifestar Não chego agora Enfim Uma boa noite Um bom domingo Um bom descanso Uma satisfação Muito grande Até logo Tchoshin Passa para você A condução final Dos trabalhos Não é? Tá Joia Só para despedir Eu vou encerrar A gravação E vou encerrar Também a transmissão Pelo Youtube Agradecer Quem acompanhou A gente por lá E até uma próxima Muito obrigado A todos Muito obrigada Muito bom Obrigada a todos Até a próxima Obrigado gente Boa noite fantástica Maravilhosa Muito obrigado Raquel Pelo convite Muito obrigado E pessoal Pelas partilhas Muito bom Muito bom E a todo mundo Que está aqui Obrigada Obrigado Raquel Tchau gente Até logo Tchau 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 Com licença Nada Obrigada.